A vida toda, praticamente, desde que comecei a competir desde os 14 anos, então, aí sempre com a bicicleta. Tipo assim, eu faço competições, mas profissional não. Mas eu gosto mesmo de competir, de fazer provas, entendeu? Eu já tenho alguns trofeios aí. É muito gratificante, você sabe que tem muita coisa, entendeu? Muito sacrifício, tem que ter muita disciplina. Eu não sou profissional, mas você tem que acordar cedo, fazer seus treinos diretos para você melhorar, entendeu? Porque para você ficar um nível alto de sua categoria, tem que se esforçar muito, entendeu? Porque todo mundo está nessa pegada, esforzando-se para chegar a um lugar no pódio, entendeu? Eu sempre mexi com bicicletas, então, eu queria, tipo, me formar em uma especialidade, entendeu? Eu sempre me entendi, desde que comecei na internet, eu estava planejando vir aqui. Para mim era quase um sono vir aqui. E a verdade, quando você gosta tanto de alguma coisa, você sempre está caminhando no mesmo, entendeu? Então, eu sempre gostei da mecânica. E gosto da bicicleta, gosto de competir, gosto, então, você quer fazer tudo, entendeu? Então, eu estava aqui, eu tinha que aproveitar, entendeu? A hora certa, porque eu não sei se eu voltei para o meu país, então, estou aqui, vou aproveitar logo. Então, uma oportunidade muito boa, entendeu? E muito importante para a pessoa que quer empreender como mecânico. É muito importante, é saúde, é disciplina, é tudo. Você aprende muito com a bicicleta, seja na área mecânica, na parte pessoal, é muito bom, muito gratificante. É sempre, o bicicleta é o principal, minha paixão. E até a próxima.